presumo não caramba será que golprou o pegoo será que golprou o pegoo Puta merda velho. Olha como pegou. Caralho. Não pode errar cara. Ele pulou a rede. Pulou né. Pegou na cor do gajo. Cluck on baby, valeu a geléia. Ai velho. Isso nem medir né. Não. Tá doido. Deixei pular pra fora do barco agora que eu dou nação coro. Esse é grande. Esse é o grande. Esse é grande. Esse é grande. Fazer gol. Fazer gol. Não, por enquanto não. Black Sea Bass 13. Pega a rede, pega a rede. Enrola, enrola, enrola. Aê. Vou colocar ele atravessado aqui pra você mexer bem. Eu acabei de peidando beliscado também. Você que peidou aí? Caralho. O que é que você tá tentando? Jake? Ful Blogão Watcha a deer. Giant Seabath. Seabath. Almighty giant. Giant? Ah, não, mano. Sim, é. Véi, como é que ele morde e sai e depois volta... Uh, Fernando! Ah, nem perdi o tempo não, voador, cara. Caralho! Ah! Boa, boa, boa! Deu o helicóptero. Parece que esse negócio assim que você tirou. Como é que isso aqui funciona? Vai devagar, peraí, vai devagar. Não é Flux, não. É, não é Flux, não. Porgue? Quer a rede, não? Grande pra rede? Se a gente pegar um grandão daqui, a gente vai pegar a rede, ok? Caralho! Que bom, hein, filho? Que bom, porgue. Que bom! Que bom! Caralho! Peraí, esse é um Fluco, esse é um Fluco, olha os Pump. Este é um Fluco. Este é um Fluco. Este é um Fluco. Nossa Senhora! Deixa aí, deixa aí pra ver se vocês voltam. Tá voltando, tá voltando. Volta, volta, volta. Traz aqui pertinho do meu negócio aqui. Traz aqui pertinho aqui. Olha o tamanho daquilo ali, Jorge. Faz ele bater lá de novo, faz ele bater de novo. Aqui tá uma isca sua, tá ligado? Deixa só eu... Ah, acredito que eu errei, cara. Agora que a gente já sabe que eles estão aqui. Até eu animei colocar o negócio agora. Eu vou amarrar o negócio, até eu animei agora. Caralho, eu trouxe pra rede, você tirou? Eu não achei que tava grande pra rede, né? Ah, eu sei que não, mano. Isso é grande. Tô forte, né? Vou precisar da rede. Não precisa da rede, não? Não precisa da rede, não? Sim. Porg on the jig. Se for um daqueles grandão, eu vou querer que pegue com a rede, tá ligado, Fernando? Pô, o que a gente podia fazer era o seguinte. Tipo, o Porg, Jorge, a gente trazer até meia água e esperar um pouquinho, já. Mas eu não tô com isca nesse, tá ligado? Não, eu sei, mas aí qualquer coisa eu tiro da minha, tiro a minha e enrolo. Jogo pro lado. Uhum. Tá grande também, viu, filho? Tá. Eu tô fazendo o jig meia água, viu? Meia? É. Não tem que ficar no fundo, não. Ó o caralho. É. Speed digging, Fernando. Speed digging. Pegou? Peguei. O Gluficha é top, viu, Felipe? Tá com o fundo já, viu, Jorge? Ah, é? Esse aqui é quanto? Esse aí é o fundo. Ah, é? Vamos ver quem vai pegar o último. Vai ser você, porque eu tô com o meu fresta do negócio aí. Olha só o que eu falei, pegou. Vamos lá. Enquanto que ele tá fazendo o campo? Um ano aqui tudo. E o tempo que ela ia apoiar. Tia tia tia. Entendi. Tia tia. Tia tia tia. Tia 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 tia. Tia tia. Tia tia tia. Tia tia, tia. Forguizinho nice, hein, né? Tamanho bom. Não sai nenhum que não é de medida, Jorge. Não. Lá na Bahia a gente só pegava só os pequenos, era difícil pegar os keepers. O que o Daniel soltou ali agora? Esse aí também é grande, ó. Eu vou olhar pro lado, hein? Tô olhando pro lado, hein? Vamos tirar ele. Nossa! Deixa eu ver. Não, não precisa da rede, não. A gente tá spoiler pra caralho também, viu, Fernando? Vem aqui, Dandão. Não é grande, né? Perfeito pra uma pessoa comer, tá ligado? Pô, se você não pegar agora, é isso pra largar a mão, cara. Estamos em cima dos peixes. Hã? Olha aqui, Daniel. Caindo. Está grande. Daniel, Daniel. Peguei também. Instagram também. Opa! Caralho, peguei nas duas varas. Agora fodeu. Peguei um Triggerfish. Peguei um Triggerfish? Caralho! Não, não, Jorge. Sua linha tá aqui. Minha linha tá aí? Tá. Ok. Peguei um Triggerfish. Tem um peixe aqui, Dio. Tem um peixe aqui nessa. Na minha? Solta então. Pera aí, eu tô com dois peixes. Aqui, o Fernando, olha o Fernando. Olha o Fernando. Olha o Fernando. Olha, olha. Todos aqui. Marca o lugar, marca o lugar. Tá tudo aqui, tá tudo aqui. Tá tudo aqui, Daniel. Peguei um, peguei um aqui. Peguei com um DIC parado. Peguei com um DIC parado, Daniel. Olha, olha o Fernando que tá fechando, velho. Daniel, vieram até o barco. Grandão. Aqui, eles aqui. Joga aqui, joga aqui, joga aqui. Joga aqui, Daniel. Não, não. Estão passando junto com o Borg. Aqui, Daniel. O Borg é grande pra caralho, é? Olha o tamanho desse Borg. Niu? Olha o tamanho do Borg, Daniel. Cara, Marte, marcamos esse lugar. Caralho. Peguei nas duas, velho. Não, o DIC tava parado. Eu treinei ele. Joga aqui, Daniel. Joga aqui, Daniel. Olha, o Fischfinder tava vivo aqui, Fernando. A gente tem que marcar esse lugar. Caralho, velho. Marcaram? Eu marquei aqui. Cadê? Eu tenho certeza que não tem tamanho, né? O que? O Fernando. O Fernando é muito grande, não, né? Não, não é muito grande, não. O Borg é maior. Ah! Tá beliscando, Fernando. Tá beliscando aqui. E não pega. Tá vendo? Olha, olha, olha. Quando eu pego assim, eu passo por ele do short. Eu só faço ele com mais ou menos 50 pés. Pegou, pegou. Nossa, ele fonte pra caralho. Não pega assim também? É? E esse é grande? Nossa senhora? Caraca, parece que engolou ali, né? Esse é grande. Puxa, puxa, limpa. Chegou até ali embaixo? Não, não. No meio da água. Pega, pega o negócio pra tirar razão. Pega três, cara. Chuta o negócio azul pra mim. Ai, cara. De novo? Nossa! Quase entrou no seu dedo. O meu tá no chão também. Olha só o fundo, Gio. Ah, caralho, cara. Daniel! Oh, soltou, velho. Para, gente. Cuidado com o personagem. Não estão usando o que? É o que, irmão? Squid. Squid. A boca dele é pequenininha. Nossa, esse é grande. Ai, velho. Todo mundo vazou, Fernando. Eles estão aqui mordendo, olha. Eles estão mordendo, tem que... É difícil porque... Peguei, peguei. Peguei, peguei. Nossa, velho. Olha o tamanho dele. Velho! Espera, deixa eu tirar a vara. Coloca a risca aí, Dandão. O que é que tem um casco grande aqui? O que é que vocês estão usando? Squid. Não, é só o squid do anzol. É? É? Não vai nem até o fundo não. Vai até onde você está marcando eles na água. Ok, eu vou guardar esse porc aqui antes que eu pise nesse negócio aqui também. Esse porc tá fininho, eu nem vou soltar. Ele passa o negócio pra mim. Dandão, quantos pogs você tem aí? Caralho. Você vai querer levar peixe não? Não, eu vou levar peixe, mas até agora eu não tava guardando não. Ok, se eu pegar pog aqui eu vou guardar pra você. Voltar lá, Fernando? Não, calma. Tá aqui não, cara. Tá tudo assim, mordendo aqui embaixo. Caraca, esse pog tá grande, viu, filho? Toca tudo pra dentro aqui, Fernando. Daniel, olha aqui. Olha, Daniel. Olha aqui, ó. Não levanta muito não pro barco. Isso. Não vou voltar no 21, senão? Vamos, 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 vamos. Daniel, a gente vai voltar ali. No meio? No fundo. Isso é grande também. Renan, pega a rede, por favor. Não, não precisa pegar a rede. Ele soltou aqui. Ele soltou aqui. Que merda, cara. E o Trigger Fish no bait, naquele drop. Que doido, hein? Que doido, hein? Puxa, esse peixe, hein, Jorge? Oh, demais, Fernando. Demais. Mais? Mais? Peguei. Grande, viu? Eu acho que é um pog grande. Fernando, mesmo sistema da última, todo mundo foi embora, de tarde, vazio. Desculpa. Eu tô cantando bem, velho. Tem que chegar aqui depois de um minuto. É. Achei que era maior. Excelente. Aham. Ae, Dandan. Ô, Dandan. Porra, vai pegar, não? Ah! Tá vendo? Vai falar merda. Aprender alguma coisa? Ficar calado! É? Apesar de pescar, né? Aqueles porcos! Que grande! Que grande! Olha o tamanho do outro! Oh, meu Deus! Oh, meu Deus! Que legal! Que legal! Que legal! Turn off the camera! Vou pegar outro! Boa trabalho, Jorge! Olha, não se torna a câmera! Que legal! Oh, ele está nadando! Acho que é um peixe azul! Sim! O que? Não deixe ele ir para o meu lado! Porque eu tenho outro! Quase! Rápido! Quase! Ele está na minha cara! Quase! Quase! Corgi? Corgi! E grande! Olha isso! Não é grande, mas ainda grande! Não é grande! Ok! Quase! Fica aí, Dandã, fica aí. Vem pra cá não. Você pegou um, Fernandes, já pegou dois, eu peguei dois, eu peguei um. Oi, tá filmando, brother? Depois você vê o vídeo, então. Parece que é pescador. Vou pegar agora, até liguei a câmera. Peguei, falei? Olha aí. Tem peixe mesmo, filho. Grande ainda, filho. E grande. Mas o que é isso? Será que é um Blackfish? Ou é um Blackfish ou é um Pog bem grande? É um Pog. Pog grande? Grande, velho. Grande, hein? Ah, não é tão grande esse, não. Ah, agora aumenta pra pouco, né? Será que ele entrou debaixo de alguma coisa, Fernando? Não é? Pode ter fio, não é? Cadê o Pog? Sempre, cara. Forgy on a jig. Uma banana aqui. Peguei. 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 O que é que falou? 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 O que é bom demais, filho? O que é que falou? O que é que falou? O que é que falou? O que é que falou?